Pessoal, o negócio é o seguinte, cara, como dá pra ver hoje, eu não tô aqui sozinho, não tô comendo no hurtão, porque o negócio vai ser muito maluco. Toda vez que eu andar, o bloco que eu tô pisando vai aparecer no meu inventário. Olha só que maluquice, mano. Então, essa aqui vai ser a aventura de hoje, então já deixa o like e se inscreve no canal. Olha só que doideira. Beleza, então, Guizão, já explicou pro pessoal como que vai funcionar isso daqui e Gui, já vamos andando, já vamos andando, vamos pegando bloco. Mano, que doideira, olha só isso aqui, velho. Eu tô pisando na grama, tô pegando grama. Peraí, peraí, e se eu quebrar essa madeira e pisar na terra, vai vir terra mesmo? Seu Guizão, será que vai vir? Nossa, aqui, e dá pra gente pisar na madeira pra pegar madeira. Por que você tá pegando madeira da árvore, é só pisar em cima? Mano, pegando madeira boa, velho. Olha aqui, ó. Ficar pulando aqui assim, ó. Nossa, funciona? Funciona, funciona. Eita, oi. Eu tive a ideia muito boa, mano. Uma ideia muito legal. Nossa, eu vou craftar a craft table de maneira errada. É a seguinte, mano, eu vou deixar uma craft table aqui, eu piso nela, pego mais uma. Que isso? A minha ideia, mano, é fazer aqui pra gente meio bloco. Pra entender o que é que eu quero fazer com esse meio bloco. Eita, Guizão, eu tô curioso pra saber o que você vai fazer, hein? Peraí, nem meio bloco não, é trapdoor, Horton. Trapdoor, mano. E que é trapdoor, eu posso fazer a seguinte coisa. Eu vou usar aqui, mano, a grama que eu tô. Dá licença aí pra eu colocar um bloco... Eita, deixa eu ver. Pronto, aí, beleza. Eu quero deixar mais ou menos aqui assim, ó. Porque é que eu posso... E fica assim, ó. Ah, não tá indo, não. Ah, eu queria ficar pulando várias vezes assim, cara. Assim? Ah, mas não tá indo, não. Não tá funcionando. Isso daqui é muito estranho fazer isso. Que isso, velho? Eu queria ver aqui bugar o sistema, entendeu? É, Guizão, a gente tava tentando burlar aqui o sistema. Porque, mas assim, cara, eu quero colocar um objetivo aqui da gente achar o máximo de minério que a gente conseguir e passar em cima dele, mano. O que você acha pra gente multiplicar tudo, mano? Mano, boa ideia, cara. A gente achar um minério de diamante ou alguma coisa assim. Ia ser da hora, hein? Ô, Guizão, imagina a gente achar um diamante, só um só, e a gente passar assim por cima dele, mano. É muito louco, velho. Mano, que negócio maluco, ó. Então, eu já tô empolgado aqui, ó. Deixa eu pegar minha craquenteia e vou pisando nela. Aqui, então. É isso aí. Morton, eu ia até minerar, cara, mas eu não preciso minerar, né? Gui, é verdade. Eu tava aqui fazendo uma picareta, mas é só a gente passar em cima de uma pedra, mano. Ah, mas a pedra tem que ser cobostone, mano. A gente vai ter que fazer a picareta mesmo. Ó, Guizão, eu fiz uma picareta aqui, só que nunca mais eu vou minerar, mano. Porque eu já peguei o pedregulho. Cadê você pra você passar aqui em cima? Ué, como foi que tu... Ah, peraí, cadê tu, cadê tu? Eu tô indo pra crafting table, que eu tava. Aqui, aqui, Guizão. Só subir em cima, Guizão. Ó, valeu, meu querido. É isso aí, a gente fica aqui, mano. Que da hora, velho. Ô, Guizão, já peguei o suficiente aqui também pra fazer uma picaretosa, porque, obviamente, a gente vai precisar, Guizão, pra pegar ferro, mano. E como já multiplica tudo que a gente precisa, imagina só a gente fazer, tipo, um bloco, sei lá, de ferro, mano. Mano, aí ia ser muito bom, mas se a gente encontrar aqui também, Horton, já o minério, é só pisar no minério que já era. Nossa, Guizão, não, não. Isso daqui vai ser sucesso demais, hein, mano. Então, tem uma ravina aqui. Tem uma ravina aqui. Cadê? 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 Desse lado, aqui, ó. Vem cá ver. Já tem cavão. Olha isso. Guizão, vamos multiplicar tudo aí, Guizão. Só passar em cima. Só vamos, tô pulando. Vem, 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 vem. Velho, que da hora, mano. Caraca, mano. Guizão, eu só tenho um ponto negativo nesse daqui, que, realmente, é todo bloco que a gente faz, a gente vai pegando ele, mano. É porque vai enchendo ventaja, Guizão. Porra, agora eu tava pensando. Já parou pra pensar que a gente consegue fazer uma torre de altura infinita? Como assim, Guizão? Porque toda vez que eu colocar um bloco, eu vou ter que pisar nele. Eu vou pegar o default, entendeu? Nossa, pera, que é verdade. Porque se eu coloco uma fornalha, eu piso, aí eu consigo colocar outra fornalha. E assim, vai, mano. Mas, já fiz a fornalha, mano. Já, já fiz, Guizão. E tem um monte aí agora, hein. Já vou copiar aqui pra mim. Pera aí, pera aí. Deixa eu copiar aqui, ó. Aí. Tá, agora sim, mano. Caraca. Ô, Guizão, só vou fazer uma coisa aqui, pessoal. Tirar essa chuva que tá atrapalhando aqui a gente, porque eu não tô conseguindo enxergar os minérios aqui diferentes. Guizão, a gente já tá usando grama aí pra todo lado, hein. Então, achei quatro ferros. Eu tô pisando nos ferros aqui, velho, pra eu conseguir multiplicar tudo. Vem cá. Caraca, Guizão, cadê? Nossa, ela tá aqui embaixo. Vai, pisa nele, pisa nele. Vai, vai, pisa, pisa. Nossa, e a água tá ajudando. A água tá ajudando. Ô, perfeito. Eu tô com uns oito ferros aqui já. Eu vou colocar tudo na fornalha. Caraca, Guizão. Gui, eu tô com 20, mano. Tô com 20. Mano, que incrível, que incrível. Eu vou fazer aqui só umas madeirinhas, cara, pra usar como combustível. Caraca, gente, mano. É muito doido. Você fica pegando os blocos e tudo que você pisa, multiplica. Gente, se liga só no inventário, Guizão. Eu acho que o seu tá lotado também, hein. Ô, tá lotado. Mano, já imaginou a gente com speed? Nossa, Gui. Imagina, gente. É rapidão, mano. Pegando um monte de bloco. Cê é louco, mano. Ó, você tá colocando até folha aqui, velho, pra eu pisar. É, porque a gente acabou pegando aqui, ó. Pega um pouquinho aí também, pra você. Mas vai pisando aqui, então. E, mano, daqui a pouco o ferro tá pronto, hein. Ô, Guizão, eu vou aproveitar também que a gente já pega ali uns carvãozinhos, mano. Porque, ah, são muito mais rápido. Ah, tem carvão aqui em cima. Tem carvão. Eita, mano. É só fazer a torre infinita que eu falei. Vai. Dá a hora, velho. Mas joga pra mim pra eu copiar também, mano. Ô, Guizão, calma aí. Eita, tem que pisar nele. Não é pra tu quebrar, não. Não, Guizão. Eu vou fazer um bloco, porque assim a gente vai ter bloco infinito. Ah, entendi. Boa. Já vou pegar aqui e você pisa em cima do bloco, Guizão. Vai ser muito sucesso, mano. Ó, beleza. Enquanto tá fazendo aí, mano, já tô fazendo o primeiro bloco de ferro. Só tá faltando esquentar mais três. Eita, meu amigo. Aí sim a gente vai ter ferro infinito, mano. Isso daqui é coisa de louco, hein. Não, e o pior, cara, que eu fico pulando aqui de costume, é de tamanho que tá cheio. Ok, eu já tô cheio de bloco. O pessoal tá vendo aqui, mano. Tá cheio de bloco ali, adoro, mano. É muita coisa. Só falta um. Só tá faltando um, Hurtão. Pra gente ter ferro infinito aqui no negócio. Eita, Guizão. E a gente logo, logo vai ter aqui carvão infinito. Mano, vou pegar o último bloquinho aqui agora, hein. Espera aí, Hurtão. Foi, foi. Beleza, peguei os nove ferro. Ok, então. Ah, tem crafting tempo. Tem crafting tempo aqui, mano. Eu também tenho muita. Então, agora, mano. Pisa nesse bloco aqui, ó. Sem dó nem piedade. Vai, pisa, pisa. Vai, 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 vai. Pisa, puta. Que aproveitando, já pisa nesse daqui também. Já pega ele. Vai, vai, vai. Fica assim, ó. Pra frente pra trás. Vai, assim, ó. Nossa, porque a gente não pensou nisso. Dá pra gente aumentar. E ficar passando em cima assim, desse jeito, mano. Mano, muito bom, muito bom. Vamos ficar assim, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Que louco, gente. Na moral, mano. Que louco. Velho, muito da hora. Aí, com isso aqui, mano. Se eu quiser aqui, ó. Eu já posso fazer. Mano, eu vou ficar full iron. Que isso? Gui, eu fiz aqui. Eu tirei todos os ferros que tinha no bloco, cara. Eu acho que deu um set pack aqui, mano. Só de ferro. Que isso, mano. Eu tô com muito bloco aqui também, Hortão. Deixa eu só fazer uma botinha aqui pra mim. Tá, botinha concluída. Cara, olha isso. Eu tô full iron. A gente já tá muito bolado. Guizão, a gente nem jogou muito. E a gente já tá desse jeito aqui, mano. Que que é isso? Mano, muito roubado e muito divertido, cara. Ô, Guizão, eu vou até também aproveitar e já fazer umas ferramentas. E eu tô muito curioso também, Guizão, pra gente achar uma vila. O que que você acha? Ô, mano, é uma boa. A gente vai pisar na escada. Eu vou até pisar na cabeça do village também. Nossa, e já pensou a gente consegue um village? Não, não. Você ganha, mas é isso aí. Não, aí também não tem como não. Ô, mano, bora procurar uma vila aqui, então. Ô, Guizão, bora lá, mano. Ó, então, beleza, Hortão. A gente já tá aqui numa vila. E, mano, aqui tem muito bloco que tem frente pra pisar. Tem, Guizão. Nossa, mano, a gente pega esse bloco. Então, eu tô pisando isso aqui, ó. Tá funcionando. Nossa, Guizão, dá pra pegar um monte daqui. Aqui, ó. Que isso, velho? Caraca, ô, Guizão, uma coisa que eu tava reparando, que, assim, é realmente só blocos, mano, porque isso daqui a gente não pega, tá vendo? Ah, porque é uma planta, né, mano? Eita, e dá dano, velho. Sai disso. Dá dano, não quero, não. Ô, Guizão, você quer que a porta funcione? Era isso que eu ia falar. Mano, chegou aqui, ó. Era aí. Funciona? Funciona, funciona. Não, não acredito, não acredito nisso. Tenta aí. Tenta aí. Eita, viu, amigo, bucou tudo. Ih, desaprendeu. Boa. Nossa, meu amigo, tá vivo, mano. Dá pra pegar um monte. Que isso? E a cama? É a cama, a cama da Guizão. A cama da Guizão. Boa, mano. Eita, mano, muito bom. Ô, Hortão. Hortão, eu tive ideia muito legal. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Peraí, sobe aqui a torrezinha comigo, pra poder chegar aqui em cima. Vai subindo aí também. Não, não, já tá até vendo. Já até sei, já até sei. Sabe, né? Ó, eu tô vendo aqui, meu amigo. Olha isso. Tu tem que ver isso. Ó, que bugado. Gente, eu nunca vi isso no dentro do Minecraft, mano. A casa tá dentro do portal. Velho, nossa, meu inventário tá lotado e fica o bloco no chão. Olha isso. Não, gente. Vocês já viram uma farm de obsidia infinita, mano. É isso daqui, ó. Mano, aí agora é só ligar o portal. Eu vou completar aqui o portal pra gente. Guizão, isso daqui, mano, tá sendo muito rápido, mano. É, sério, galera. É um dos melhores modos de jogo que eu já joguei, velho. Cara, eu nunca fui pro Nether sem... Mano, sem... Eu não sei nem o que falar, velho. Eu até buguei aqui agora. Mano, eu consegui o ferro sem quebrar o ferro, que a gente só fez pisar e esquentou. Que isso? Mano, é muito rápido. Boa. Eu ia falar isso. Muito boa. Guizão. Pega aqui. Aqui tem coisa de ouro. Fica com a bota. Tinha que ficar com capacete. Guizão, eu quero ir pro Nether. Eu vou até jogar aqui um pouco de bloco fora, porque eu quero pegar quartzo. Eu quero pegar tudo que tem lá, mano. Mano, eu também tô até jogando os bloquinhos fora. Eu vou só... Não, o ferro eu vou ficar comigo. Mano, bora entrar, bora entrar, bora entrar, bora, bora, bora. Peguei até a escada aqui, velho, que eu agora fiz aí. Caraca, mano. Guizão, chegamos. Chegamos. Será que funciona? Nossa, funciona aqui também, Guizão. Funciona. Mano, que da hora, velho. Ó, tô pegando basalto. Até peguei bloco de magma aqui também. Vai pegar. Tá, peguei. Eita. Eita. Ô, Guizão, eu quero que você faça um teste. Eu não sei se você vai aceitar esse teste, Guizão. Ih, lá vem. Tá vendo essa lava aqui? Será que tem como a gente pegar lava, Guizão? Ixi, mano. Peraí, se a gente colocar um Keep Inventor aqui primeiro, aí eu faço. É, aí é bom, Guizão. Eu acho que é melhor mesmo. Pronto. Vai, eu vou pisar na lava aqui. Vai lá, Guizão. Pisa na lava. Ah, não, não, não. Não ficou, não, não. Não funcionou. Ah, não funcionou, não. Ah, mano, imagina se a gente pega um bloco de lava assim lá, mano. Negócio muito estranho, hein. Ô, antigamente tinha... Ah, vou morrer, vou morrer. Então, morri por sua culpa, velho. Não, eu não tenho culpa de nada, não, Guizão. Não, tô pedindo fazer. Peraí, deixa eu voltar pra aí. Que não tem muito bloco a gente multiplicar além do quartzo, né? Ó, calma aí que eu ainda tô voltando, tá? Eu voltei aqui agora. Eita, beleza. Eu acho, Hortão, que... Eita, quase que eu caía. Mano, deve ter aquele minério de ouro do Nether. Ah, verdade, mano. É, não sei o que eu não tô vendo. A gente tá meio lugarzinho meio ruim aqui. É, Hortão, mas tem outro bloco também. Tem glowstone. Também tem, cara, o bloco de osso, cara. A gente vai ter bonimil infinito. Cara, mano, que verdade, Guizão. Nossa, e eu já tô vendo quartzo ali em cima, Guizão. Vamos, 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 vamos. Peraí, eu tô vindo aqui embaixo, mano. Mais perto aqui, ó. Ah, já tá aqui embaixo. É, Hortão. Mas já vamos, já vamos. Eu não sei se tu pensou no que eu pensei. Por quê, Guizão? Ó, faz o seguinte, ó. Você quebra o quarto. Deixa eu pisar nele aqui primeiro. Ah, já tecei. Ah, já sabe, né, o que eu tô falando. Já tecei, Guizão. Ah, vou então, mano. E ali tá o ouro. O ouro tá ali na frente. Você dá pra gente multiplicar o ouro, Guizão? E trocar com as pilas de maneira infinita também. Ó, eu fiz aqui, ó, um bloco de quartzo. Agora é só pisar nele também, ó. Mano, vamos. Guizão, pisa, pisa. Vai, e coloca mais nele. Coloca mais no chão. Ah, é verdade. Pronto, tá aqui, ó. Vai, vai, gente. Sai andando tudo. Mano, muito da hora, muito da hora. Tô com quase meio pack aqui. Foi. Ó, gente, se quiser construir uma casa, Guizão, a gente já pode. Mano, aqui tem muito quarto, só. Não, e se você quiser, Hortão, você pode fazer uma ponte assim de quarto. Você vai pisando nela, ó. Aí você recupera o bloco de novo. Não, não é possível, Guizão. Isso daqui é muita ostentação, mano. Ó, eu tô vendo que tem ouro aqui na frente e também tem glowstone ali em cima. Ok, uma coisa que a gente não pegou, que acabamos de esquecer, no caso, você quer comida, mano. Mas comida? Como é que a gente vai pisar na comida? Ah, pior que é verdade. Ok, mas tem alguns blocos que dá pra gente fazer com comida, tipo a melancia. Ah, também tem, no caso, feno. Isso. Mano, não é ideia. Pega todos os ouros aí. Você quer voltar lá na vila pra pegar essa comida, mano? Ô, eu quero, mano. Eu quero. Vamos voltar lá. Eita, Guizão, a gente já pegou bastante ouro aí? Ah, não. Ah, não, caí. Eu caí. Ah, não. Ó, eu já dei um barraquinho aqui pra acelerar. Ó o seguinte, quando tu chegar na vila, me avisa que eu vou dar um TP pra tu. Beleza, então, Guizão. Ó, beleza, então, Guizão. Já tô aqui na vila. Cadê você, mano? Ô, mano, eu tô aqui embaixo, velho. Ô, pá, Guizão. E você já viu algum feno, mano? Porque se a gente pisar no feno, vai ter alimento, mano, infinito. Mano, pera aí. Eu acho que eu vi uma plantação pra cá, mano. Eu acho. Deixa eu fazer uma ponte aqui de quase, né? Porque eu tô pudendo, por favor. Hortão, eu não tô vendo nenhuma plantação aqui nessa vila, velho. Caraca, Guizão, será que a gente deu tantas áreas assim, mano? Ih, Hortão, eu acho que deu, viu, mano? Não tô vendo nada. Caraca, Guizão. É, realmente, não tem plantação nenhuma, mano. Que vila é essa? Calma, calma. Ó, tem parte da vila aqui pra cima dessa montanha. Vai que tem uma plantação lá. Guizão, é, é, vamos dar uma olhada, mano. Mas eu acho que não tem, não. Porque aí é de onde fica o portal. Mas pera aí, que tem umas casinhas ali, mano. Tem que ter alguma coisa, não é possível. O bom diz que a gente tá usando o quarto pra tudo, né? É, mano, tem que ver o lado bom. Ih, Hortão, é, não tem plantação. Não tem plantação, velho. Tá, Guizão, é, eu acho que a gente, sei lá, vai morrer de fome, Guizão. Porque não tem como, mano. Mas pelo menos a gente tem ferro. Tem ferro, tem partes. Vamos comer o ferro, então. Ok, mas eu acho que já deu pro pessoal entender mais ou menos como que funciona esse modo, mano. Você gostou? Ô, mano, esse vídeo aqui foi muito da hora, cara. Sério, muito divertido. Ô, é sério, gente. E se vocês gostaram, obviamente é pra deixar o like aqui nesse vídeo. E também já se inscrever aqui no canal. E se vocês quiserem ver a visão do Gui, vai tá lá no canal dele, né? É isso aí, pessoal. E também lembrando que Hortão gravou esse vídeo. E se você aí quiser ver a visão dele, é só ir no canal dele que eu vou deixar o link aqui na descrição, hein? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu e fui. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Cada invenção, cada criação Quebre os limites, use a imaginação Aprende que nada é impossível nessa vida Sinta a dona errada, mude o seu ponto de vista Não perca o sentido, se mantenha no caminho Pois o foco foi mantido, obrigada aos inscritos